Fala, galera do YouTube! Mais uma aula inédita para vocês aqui no canal. E na aula de hoje eu vou ensinar a fazer isso daqui. Olha que interessante. Você pode estar olhando meio confuso, mas eu vou te explicar e ficar calmo. Basicamente, aqui eu tenho a quantidade em estoque de determinado produto da minha empresa de janeiro de 2020 a dezembro de 2020. E se você trabalha com estoque ou não, eu vou te ensinar, vou te mostrar uma coisa. Muitas vezes é importante ver qual é o limite mínimo de estoque e o limite máximo. Por quê? Se você tem pouco estoque, você pode não ter o suficiente para atender algum cliente. Então é importante despertar um alerta quando tem menos do que determinado limite mínimo. E se você tem muito estoque, pode ser um problema, porque ele pode acabar perdendo a validade e você vai ter que destruir esse estoque, vai ser um problema, então tem que doar. Bom, o ideal é que você tenha então uma faixa de controle. Não pode ser nem muito baixo, nem muito alto. E aqui é basicamente uma simulação disso. Então repara que o limite mínimo, nesse caso aqui, é 4 mil. E o limite máximo é 8 mil. Então o ideal é que o estoque fique aqui, entre 4 e 8 mil. Se estiver acima de 8 mil, pode ser um perigo, porque pode em algum momento perder a validade. E se estiver abaixo de 4 mil, pode ser um perigo também, porque eu posso não ter o suficiente suficiente para atender os meus clientes, diminuir o meu nível de serviço. Então, repara que esse gráfico, ele me mostra quais são os pontos, quais são, nesse caso, os meses onde eu tive abaixo do limite mínimo, com um sinalzinho vermelho, e acima do limite máximo, com um sinalzinho verde. E olha que interessante, se eu quiser eu posso mudar esses parâmetros. Por exemplo, eu quero que o limite mínimo seja 3 mil. Então eu vou clicar aqui, para mudar para 3 mil. Automaticamente, essa setinha vermelha caiu, agora ela está em 3 mil, e ele está botando aqui em vermelho para mim, só quem está abaixo de 3 mil. Se eu clicar para cima, repara, olha aqui, repara que alguns pontinhos vermelhos vão surgindo. À medida que eu vou subindo o limite máximo, ele vai pintando de vermelho para mim quem está. Então eu defino qual é o parâmetro, e ele vai pintando para mim quem está acima, ou quem está abaixo desse parâmetro, colocando sinalizações em vermelho ou sinalizações em verde. E antes de continuar e te ensinar a fazer tudo isso, eu vou te ensinar a fazer tudo nessa aula, pode ficar tranquilo, eu queria saber o seguinte, você está animado para aprender isso aqui? Isso aqui vai ser útil para você? Deixe um comentário para mim, além do seu like. Lembrando que essa planilha está disponível para download aonde? Aqui embaixo, na descrição, você pode fazer o download de todas as informações que estão aqui. Repara que tem mais algumas coisas escondidas para você aprender e treinar da sua casa. Mas o que eu vou fazer é tudo do zero junto contigo. Então eu vou criar uma nova planilha, clicando nesse maisinho de nova planilha, planilha 1. Eu vou clicar aqui em exibir e vou tirar a linha de grade. Repara que fica muito mais limpo, muito mais visual sem essas linhas. E vou dar um zoom aqui de 140%. Agora eu vou pegar essas informações de datas e de estoque e vou dar um CTRL-C, copiei, CTRL-V, colei. Só para eu ter essas informações aqui bonitinhas e realmente fazer tudo do zero junto com vocês. E eu vou colocar aqui na célula A15, mínimo, qual é o limite mínimo e na célula A16, máximo. Que qual é, nesse caso, qual é o limite máximo. Beleza? E eu vou botar aqui, por exemplo, que o limite mínimo vai ser 3.000 e o limite máximo vai ser 7.000. Então eu defini isso aqui. Depois eu posso mudar. Eu posso mudar o limite mínimo e o limite máximo e eu posso colocar esses botões de controle para cima e para baixo para alterar automaticamente isso. Mas por enquanto eu vou deixar aqui o limite mínimo em 3.000 e o limite máximo em 7.000. Do lado, na célula C1, eu vou escrever de novo mínimo. E na célula D1, eu vou escrever máximo, mínimo e máximo. E aqui, nas informações que estão embaixo de mínimo, eu vou colocar sempre 3.000. E nas que estão aqui embaixo de máximo, eu vou colocar sempre 7.000. Só que para não ficar escrevendo 3.000, depois 3.000, depois 3.000 e assim vai, olha só qual vai ser a técnica que eu vou utilizar. Eu vou chegar na célula C2, colocar o sinal de igual e selecionar 3.000. Igual 3.000. Igual B15. B15 é a célula onde eu tenho 3.000. Se eu der Enter, vai aparecer aqui, então, 3.000. O detalhe aqui é o seguinte, antes de pegar essa informação e arrastar ela para baixo, para que ela possa valer para C3, C4, C5, C6, C7, até C13, eu tenho que fazer uma coisinha importante, que é o seguinte, falar para o Excel, olha, quando eu puxar isso aqui para baixo, eu quero que essa referência B15 fique estática, presa, fixa, travada. Eu quero que sempre seja B15. Quando eu puxar a fórmula para baixo, eu quero que sempre seja B15. Então, como que eu faço isso? Eu chego aqui e uso o atalho de trancamento, que é colocar um S cifrão antes do B e um S cifrão antes do 15. Mas para não fazer isso manualmente, eu posso simplesmente clicar aqui antes do B, entre o B e o 15, entre o 1 e o 5 ou depois, e apertar a célula F4, a célula não, a tecla F4. Está lá no seu teclado, F1, F2, F3, F4. Repara que automaticamente ele coloca um cifrão e um cifrão, que é isso que a gente precisa. Agora sim eu posso pegar e puxar isso para baixo. Como que eu fiz isso? Botei o mouse na quina inferior à direita e puxei para baixo. Então agora tem 3 mil para todo mundo aqui, 3 mil para dar e vender. Agora eu vou simplesmente fazer a mesma coisa para o lado, para o máximo. sinal de igual, igual 7 mil, igual D16. Vou fazer o mesmo trancamento. Repara que se eu não fizer esse lance do trancamento, quando eu puxar para baixo, vai dar erro. Por que deu erro? Porque aqui na célula D2, ele está pegando da B16. Mas se eu não tranquei, embaixo ele vai pegar da D17, e depois da D18, e depois da B19, e depois da B20. Então é importante demais você fazer o seguinte, eu vou falar para o Excel, Excel, eu quero entrar ali dentro, F2. F2 é a tecla para você entrar naquele resultado e ver qual é a fórmula que está ali por trás. E eu quero trancar aquilo dali, F4. Ele coloca um cifrão antes do B e um cifrão antes do 16. Está lá. Agora sim eu posso pegar e puxar isso aqui para baixo. Então eu tenho 3 mil e eu tenho 7 mil. O próximo passo agora é fazer o seguinte, eu vou criar mais duas colunas, na coluna E e na coluna F, que vão ser colunas de inteligência. Você vai entender por quê. Eu vou chamar então aqui na célula E1, lin de limite min. Limite mínimo é uma abreviação, lin min. E do lado eu vou escrever lin max, de limite máximo. Então qual é a minha ideia com essas duas colunas, que são colunas auxiliares que eu estou construindo aqui na coluna E e na coluna F? Eu quero basicamente falar o seguinte para o Excel. Olha, quando esse valor daqui for menor do que o meu limite mínimo, do que o meu valor mínimo, eu quero que você coloque aqui para mim o próprio valor. E quando ele for superior ao limite mínimo, eu quero que você coloque aqui para mim zero. Você vai entender por quê. A ideia aqui basicamente é a seguinte, eu quero que toda vez que o limite mínimo, que o limite mínimo for ultrapassado pela quantidade em estoque, então por exemplo, nesse caso aqui, vamos para a prática que eu vou ficar mais claro ver isso. Nesse caso aqui, em janeiro, eu tenho 4.800 de estoque. O meu limite mínimo é 3.000. Então eu quero que apareça aqui dentro zero. Já em março, vamos pular para março. Em março, eu tenho 1.840 em estoque, que é inferior ao meu limite mínimo, que é 3.000. Então eu quero que apareça aqui 1.840. Então qual é a regra que eu quero para a coluna E? Vou pintar até de amarelo. Qual é a regra que eu quero para cá? A regra é muito simples. Quando a quantidade em estoque for menor do que a quantidade mínima, eu quero que apareça aqui o próprio valor em estoque. Quando a quantidade em estoque for maior ou igual à quantidade mínima, eu quero que apareça aqui zero. E a gente vai fazer então uma fórmula para isso. Daqui a pouquinho, você vai entender o porquê de eu fazer isso para o mínimo e o porquê de eu fazer o contrário para o máximo. Por enquanto, só confie em mim. E como que eu vou fazer então essa estrutura para não ter que fazer isso manualmente? Usando uma fórmula. E nesse caso aqui, eu vou usar a fórmula igual C. Ela é simples. A primeira coisa que ela me pede é um teste lógico, que é uma comparação. Então, eu vou comparar o seguinte. Se B2, que é a quantidade em estoque que eu tenho em janeiro de 2020, for maior ou igual a 3 mil, que é o meu valor mínimo, o que vai acontecer? Ponto e vírgula para dizer o que vai acontecer. Quando esse teste aqui for verdadeiro, ou seja, quando o B2 realmente for maior ou igual a 3 mil, eu quero que apareça aqui zero. Caso contrário, eu quero que apareça aqui o próprio 4 mil e 800, o próprio B2. Então, aqui eu tenho uma comparação. Se essa comparação for verdadeira, é porque a quantidade em estoque é maior do que a quantidade mínima que eu defini. E aí, nesse caso, eu quero que apareça zero. Se essa comparação for falsa, é porque a quantidade em estoque é inferior ao mínimo. Então, tem que aparecer aqui a própria quantidade em estoque. Essa é a regra que eu estou criando. Você pode estar falando, mas eu não entendi por que você está fazendo isso. Calma, que você vai entender. Só confia em mim por enquanto. Está lá. Zero. Por que aparece zero? Porque, nesse caso, 4 mil e 800 é maior do que 3 mil. Se eu mudasse isso aqui para 2 mil e 500, repara que apareceria 2 mil e 500, porque 2 mil e 500 é menor do que 3 mil. E se eu mudasse para 3 mil e 1? Ia aparecer zero, porque 3 mil e 1 é maior do que 3 mil. E se eu mudasse para 2 mil e 999? Ia aparecer 2 mil e 999. Beleza? Bom, então entendemos qual é a lógica do negócio. Eu vou mudar para o valor original, que é 4 mil e 800, 4 mil e 800, e aparece zero aqui. Agora, eu vou pegar essa fórmula que eu construí, que está referenciando B2 e C2, e vou puxar ela para baixo. Repara que aqui eu não vou precisar trancar nada. Ele vai pegar B2 e vai virar B3, C2 e vai virar C3, depois B3 e vai virar B4, C3 e vai virar C4. Então, não tem problema nenhum. Ele vai continuar com esse fluxo aqui e não tem problema. Então, eu vou clicar e vou puxar ela para baixo. Está lá. Zero, zero, 1840. Zero, 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 zero. E assim vai. Quando a quantidade em estoque é inferior à quantidade que eu defini como mínima, ele mostra aqui para mim qual é a quantidade que eu tenho em estoque. Quando ela é superior ou igual, aparece aqui para mim um zero. Beleza. Agora eu vou fazer muito parecido para o máximo. Qual vai ser a lógica agora? Quando for superior, quando for maior do que o máximo, aí eu quero que apareça a quantidade em estoque. Quando for menor, quando for inferior ao máximo, eu quero que apareça um zero também. Então, sinal de igual, mais uma vez a fórmula C. Teste lógico. Vamos lá. O que eu quero? Se estoque, nesse caso aqui, 4.800, que é a quantidade em estoque de janeiro de 2020, for maior ou igual a 7.000, que é a quantidade máxima, ponto e vírgula. Eu quero que apareça aqui 4.800. Se não, eu quero que apareça zero. Nesse caso aqui, 4.800 não é maior do que 7.000. Então, o que vai aparecer aqui dentro? Zero. Na linha 7, a gente tem aqui o valor de junho, 8.456. E esse cara que está aqui, ele é maior do que 7.000. Então, aqui na célula F7, vai aparecer 8.456. Entendeu pelo menos a lógica do que a gente está fazendo até agora? Bom, vou dar um Enter, e aí quando eu pegar esse cara e puxar para baixo, vai acontecer exatamente o que eu falei. Quando for maior do que 7.000, vai aparecer aqui o valor. quando for menor do que 7.000, vai aparecer zero. Então, conseguimos criar uma estrutura para a coluna E e para a coluna F, e essa estrutura vai ser útil para a gente daqui a pouquinho. Mas antes disso, só por uma questão de organização, o que eu vou fazer? Selecionar essas informações que estão aqui e deixar elas na mesma estrutura das colunas B, C e D, com esse ponto de milhar. Está vendo? Esse ponto de milhar. Então, como que eu faço para transformar a formatação de um número colocando esse ponto de milhar? 7.284, 8.456. Seleciono e uso um atalho. Ctrl 1. Se eu selecionar e apertar o Ctrl e o 1 ao mesmo tempo no meu teclado, Ctrl e 1. Vai aparecer para mim essa caixinha chamada Formatar Células. Eu vim aqui em Personalizado. Personalizado. Beleza? Na verdade, não. Número. Número. E eu vou clicar aqui em Separador de Milhar. Usar Separador de Milhar. Casas Decimais. Não quero. Zero Casas Decimais. Separador de Milhar. Eu quero. Beleza. Ok. Agora eu vou no Alinhamento. Alinhar para a direita e está lá, bonitinho, no formato que me interessa. Seleciono, Ctrl 1. Número. E eu posso fazer essa formatação numérica colocando Separador de Milhar e tirando as Casas Decimais. Eu, por costume, sempre faço assim. Beleza. Consegui já fazer agora a parte que é a parte de inteligência por trás desse gráfico de controle. Agora é só fazer o gráfico acontecer e a gente vai ver que não tem nenhuma dificuldade em fazer esse gráfico acontecer. Primeira coisa que eu quero é construir, então, um gráfico que me mostre essa flutuação aqui que está em preto. Está vendo? Que é a quantidade em estoque. É um gráfico de linha, só que eu vou suavizar essas linhas. Eu vou fazer com que ao invés delas fiquem retas, assim, pá, 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 elas fiquem onduladas. Eu estou suavizando o desenho das linhas porque eu acho que fica muito interessante para esse tipo de gráfico de controle. Então, como que eu faço isso? Seleciono de A1 até B13, inserir, e dentro de inserir, eu venho aqui em gráfico de linha. Gráfico de linha. O primeiro gráfico de linha já é o suficiente. Repara que vai aparecer aqui para mim esse gráfico de linha. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho, aumentar um pouquinho para cá, vou tirar um pouquinho do zoom para não sumir e vou puxar esse gráfico para cá. Beleza, esse é um gráfico de linha. Um gráfico de linha. Só que essas linhas, elas estão pá, 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 pá. Elas estão não suavizadas. Então, o que eu vou fazer é falar para o gráfico. Eu quero que elas fiquem mais suavizadas, mais suavizadas. E como que eu faço isso? Botão direito, em cima dessa linha, formatar série de dados. formatar série de dados. Vai aparecer para você essa caixa que está aqui. Apareceu agora, do meu lado ali. Beleza? Então, agora eu clico aqui no baldezinho e dentro do baldezinho, lá embaixo, eu tenho uma opção chamada linha suavizada. Até sugiro que você dê uma explorada nas opções que tem aqui para ver tudo o que dá para fazer. Dá para colocar pontilhada, dá para diminuir a espessura, dá para mudar a cor, colocar transparência. Mas, por hora, eu só vou clicar no baldezinho e colocar linha suavizada. Beleza. Repare que automaticamente ele já deixou isso aqui um pouquinho mais redondo. Show de bola. Vamos continuar com a explicação. O próximo passo agora vai ser o seguinte. Eu vou clicar aqui em estoque e vou deletar o título. Eu vou clicar aqui nas linhas de grade. É só clicar em uma das linhas. Em uma delas. Clica em uma delas e todas são selecionadas. Eu vou deletar também. O que eu quero? Eu quero colocar aquela linha aqui do mínimo e a linha do máximo. A linha aqui do mínimo e a linha do máximo. E qual vai ser o truque para conseguir colocar esse mínimo e esse máximo muito rápido? Eu vou clicar aqui na área do gráfico. E olha que interessante. Está vendo que quando eu clico na área do gráfico ele mostra para mim todo mundo que está sendo utilizado para a construção do gráfico. Em roxo está aqui as categorias. Em vermelho o estoque que é o título. E em azul as quantidades de estoque. Olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui nesse cara que está em vermelho vou botar o mouse bem na quininha deixa eu dar um zoom para você ver de pertinho bem na quininha e vou puxar para pegar C e D. Então antes estava assim deixei o mouse aqui na quininha repara que ele fica em um formato de uma setinha para cada lado na diagonal e puxo para pegar C e D. Então ele está pegando agora em vermelho os mínimos e os máximos e aqui antes estava pegando só de B2 até B3 em azul ele está pegando de C2 até C13 de D2 até D13 show de bola feito isso tirar um pouco do zoom agora automaticamente a gente já consegue ver aqui uma linha que é o limite mínimo e outra linha que é o limite máximo beleza? E olha que interessante olha que legal essas linhas que estão aqui se eu mudar por exemplo o mínimo para 2000 automaticamente ela já muda aqui porque todos os mínimos estão vinculados a esse cara que está aqui se eu mudar para 4000 ele muda também e todo mundo que está aqui muda o gráfico mudou também se eu mudar o máximo para 8000 8000 ele mudou também o que está faltando a gente fazer? colocar os marcadores esses marcadores aqui que fazem com que a gente consiga rapidinho visualizar quem está acima e quem está abaixo repara estou mexendo no marcador ele está mudando toda hora para a gente está vendo? o marcador está mostrando quem está acima ou quem está abaixo do limite mínimo então ele está indicando para a gente aqui quem está nesse caso abaixo de 4000 se eu mudar para 5000 quem está abaixo de 5000 vamos fazer isso agora para cá do zero antes disso deixa eu só deixar esse cara um pouquinho mais visual então o que eu faço para deixar esse cara um pouquinho mais visual? vou clicar aqui nesse cara em azul formatar e dentro de formatar no contorno da forma contorno da forma eu vou mexer na espessura vou colocar uma espessura bem leve meio meio ponto beleza agora além disso no contorno da forma eu vou colocar ele aqui preto pode ser preto mesmo pretão aqui embaixo no limite mínimo eu vou deixar no contorno da forma a espessura também pequenininha então vou colocar aqui em meio por cento vou colocar a espessura em traço então vou colocá-la pontilhada ponto quadrado pontilhada e vou colocar ela na cor vermelha contorno da forma sempre contorno da forma vermelha para mostrar aqui que é o mínimo e vou fazer a mesma coisa para o cara de cima vou colocar em verde contorno da forma ele vai ser espessura meio contorno da forma ele vai ser traço pontilhado e eu vou colocar ele em verde então repare que eu tenho aqui o verde tenho aqui o vermelho poderia até aumentar um pouquinho mais para ver melhor ver melhor ver melhor pá 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 show de bola outra coisa que eu poderia fazer aqui é o seguinte eu poderia clicar na área do gráfico vir aqui em formatar e no contorno da área do gráfico eu vou tirar o contorno repara que ele está mostrando aqui exatamente essa linhazinha onde eu estou passando o mouse que é o contorno da área do gráfico eu vou clicar contorno da forma sem contorno repara que aquilo some e eu vou tirar também o preenchimento preenchimento da forma sem preenchimento para ele ficar transparente transparente show de bola está lá eu tenho aqui o gráfico está faltando fazer os marcadores aqueles pontinhos que vão aparecer sempre nos meses que eu tiver abaixo do limite mínimo ou acima do limite máximo e agora que a gente vai usar as colunas E e F que a gente colocou aqui no nosso gráfico está vendo coluna E e coluna F então o que eu vou fazer eu vou mais uma vez puxar esse cara para a direita está vendo cliquei na área do gráfico ele selecionou para mim quem estava lá sendo usado e eu vou puxar agora para pegar E e F 1, 2, 3 e soltei caraca João o que você fez que confusão foi essa agora apareceu um monte de coisa louca fica tranquilo a gente vai resolver isso agora esse cara que está aqui em amarelo ele é justamente o meu limite mínimo e esse cara que está aqui em azul ele é o meu limite máximo bom o que eu quero fazer agora é justamente pontuar pontuar quem está aqui esse 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 e esse esse e esse como que a gente vai fazer isso vamos lá vamos começar pelo amarelo botão direito em cima dele botão direito em cima do amarelo formatar série de dados formatar série de dados aí vai aparecer para mim essa caixinha que está aqui beleza eu vou clicar no baldezinho e dentro do baldezinho eu tenho aqui marcador dentro do marcador eu tenho várias opções de marcador opções de marcador eu vou escolher aqui interno e vou pegar uma redondinha uma redondinha beleza redondinha aí eu posso continuar preenchimento eu posso colocar um preenchimento sólido eu posso colocar sem preenchimento vou colocar aqui sem preenchimento só que eu vou aumentar o tamanho dela vou colocar aqui em tamanho 12 tamanho 12 na borda eu poderia colocar com borda sem borda eu vou deixar com borda então vou botar aqui linha sólida e a cor da borda vai ser da linha vai ser vermelha vermelha e eu vou aumentar a largura vou colocar aqui a largura em 2 então repara que são só alguns ajustes que eu estou fazendo estou colocando aqui esse marcador e como que eu fiz isso cliquei na linha amarela botão direito nela formatar série de dados vim aqui no baldezinho e aqui no baldezinho eu encontrei todas as opções marcador coloquei interno opção de bolinha tamanho 12 preenchimento eu coloquei sem preenchimento e na borda eu coloquei linha sólida com uma linha vermelha outra coisa que eu poderia e eu vou fazer aqui é o seguinte eu vou colocar um pouquinho de brilho clicando nessa opção que está aqui no meio de efeitos eu tenho aqui brilho e eu vou colocar um pouquinho de brilho então um pouquinho de brilho e esse brilho vai ser vermelho esse brilho vai ser vermelho beleza então consegui fazer algumas coisas interessantes está lá todo mundo em vermelho só que eu estou vendo a linha ainda e essa linha não me interessa eu quero que apareçam só os marcadores então eu vou clicar nesse cara beleza aí aqui no baldezinho tem lá linha eu vou clicar em sem linha sem linha antes estava com linha sólida agora está sem linha quando eu clico aqui em linha sem linha repara que aparece só os pontinhos só as marcações aqui nos marcadores beleza agora o que está faltando eu fazer com que esses caras aqui embaixo não apareçam então qual vai ser o truque para que esses caras que estão aqui não apareçam eu vou entrar na minha fórmula e aonde tem zero eu vou colocar assim hashtag n-d hashtag n-d isso aqui é um sinal de erro no excel nd quando eu faço isso repara que a informação não aparece e aí agora quando eu puxo para baixo ele só vai mostrar aqui para mim e quem tem a informação se você achou rápido demais fica tranquilo porque eu vou fazer o mesmo procedimento agora para o cara máximo e aí você vai ter a oportunidade de aprender mas olha que eu quero te mostrar o seguinte repara que o meu limite mínimo está em 4 mil se eu mudar para 3 mil ele deixa de pintar quem antes estava pintado se eu mudar para 5 mil ele vai botar novos itens em vermelho então automaticamente esse cara daqui faz com que todo mundo na coluna C mude a coluna C mudando faz com que a coluna E mude e a coluna E mudando faz com que o gráfico mude eu sei que essa aula talvez seja um pouquinho mais avançada mas é muito tranquilo de entender se você praticar se você pegar o arquivo que está na descrição e praticar vai ficar muito tranquilo para você entender vamos fazer agora a mesma coisa só que para o limite máximo então vou colocar aqui em 7 mil 7 mil eu quero fazer a mesma coisa agora para o limite máximo então vamos lá clico na linha azul botão direito formatar série de dados show de bola baldezinho marcador vamos começar pelo marcador marcador opções de marcador eu quero que ele seja interno e no formato de bolinha tamanho eu vou colocar 12 também para seguir o mesmo padrão que eu fiz para vermelha 12 beleza preenchimento qual vai ser a cor do fundo dessas bolinhas eu vou colocar aqui sem preenchimento agora na nossa borda eu vou colocar linha sólida eu vou escolher a cor verde cor verde o tamanho disso aqui largura eu vou colocar em 5 5 não 5 é muito eu vou colocar em 2 beleza 2 agora para fechar eu venho aqui no cara do meio que são os efeitos brilho e vou escolher um efeitozinho sim né um efeitozinho que vai ser verde também verde também agora para fechar volto no baldezinho eu estava usando o marcador agora eu venho aqui em linha sem linha sem linha ó linha sólida sem linha repare que ele tira as linhas que estão ligando os pontos agora eu venho aqui ó no limite máximo na coluna F e vou substituir o zero pelo mesmo hashtag hashtag ND hashtag ND duplo clique tá lá ó bolinhas vermelhas bolinhas verdes e o nosso gráfico de controle tá pronto se você mudar aqui o mínimo de 4 mil para 3 mil automaticamente ele só vai pintar agora de vermelho quem tá abaixo os meses abaixo desse ponto e se eu mudar agora de 7 mil para por exemplo 6 mil e 500 repara que ele agora não mudou nada vamos botar 7 mil e 500 para ver se muda 7 mil e 500 ele deixou de botar esse cara aqui ele vai alertando para a gente sempre que tem algum tipo de problema beleza? bom é o seguinte essa aula ficou maior do que eu imaginava que ela ficaria e tem uma coisa que é legal você treinar que é esse cara que tá aqui que deixa o gráfico ainda mais dinâmico só que no nosso canal aqui há uns 3 ou 4 dias atrás eu coloquei uma outra aula de gráfico onde eu ensino como que você pode usar essa maletinha chamada inserir controles para fazer a setinha que tá aqui no nosso gabarito então o que eu quero? eu quero te estimular a aprender ainda mais eu quero te estimular a continuar se desenvolvendo com a gente então o que você tem que fazer agora? você tem que procurar essa última aula que tá aqui no nosso canal e você vai encontrar facilmente para você aprender a usar essa ferramenta de inserir controles e fazer essa conexão eu te garanto que com o conteúdo dessa aula e mais o conteúdo dessa última aula que eu postei aqui há 3 ou 4 dias você vai conseguir fazer essa inteligência que eu tô mostrando aqui pra você agora que dá um tchan pro nosso gráfico de controle no Excel posso contar contigo? você vai fazer isso você vai correr atrás pra buscar esse conhecimento é bem simples e você vai conseguir usar tranquilamente usando o botão de rotação que é esse que tá ali em cima selecionado mas eu ensino muito detalhadamente como colocar esse botão de rotação nessa última aula então procura lá que você vai achar conto contigo deixe teu comentário me diz se você conseguiu aprender o que eu ensinei eu sei que essa aula é um pouquinho mais avançada talvez tenha um detalhe ou outro que você tenha que ver de novo mas lembra que é um vídeo você pode voltar quantas vezes você quiser deixe o seu comentário e vai lá no nosso canal clica em vídeos tem todos os vídeos do canal e procura essa última aula que eu tô falando agora que você vai encontrar o que eu estou dizendo pra você beleza? um grande abraço deixe seu comentário deixe seu like eu te vejo no próximo vídeo eu te vejo no próximo vídeo eu te vejo no próximo vídeo eu te vejo no próximo vídeo